A linha de trem de ferro passa aí ó, cruzando aí, eu acho que ela deve ter tido alguma influência aí com o tempo que funcionava a estrada de ferro aí, aqui tá vendo onde ela passa aqui ó, cruzou aqui ó. O Flamengo é uma cidadinha que deve ser um lugar que eles pararam e virou uma cidade né, deveria ser um acampamento. O Flamengo é uma cidadinha que ele explora as pedras aqui também ó. É, mas naquela pedra tem uma escada aqui, eu tô vendo. Tem um lugar de umas pedronas, tá vendo ó, dá pra andar em cima. Vamos passar agora pela cidade Jaguararim, Jaguararim. Perímetro urbano aí ó. Jaguararim. Jaguararim mesmo, Jaguararim. Essa cidade já fica perto do, de centro do Bonfim. Pessoal, ainda no estado da Bahia né. E aí tá para virar a área direita em direção da BR-417. Direto ali. É. Vamos seguir então para o Senhor do Bonfim. Aqui vocês podem ter uma vista parcial, é um lugar bem alto. Como que é o nome dessa rodovia aqui? É 407? É. Tem um quebra-mola bem por aqui, ou não tem, é lá na frente. Ali tem uma placa lá já. Estamos a 24 km de Leandro do Bonfim. Campinho Grosso, 129, Salvador 407. É isso aí. Informou a região aí para vocês. E nós aqui do canal Vivendo em Novos Horizontes. Tem um prazer né. Dando essa carona legal para você aí, do nosso lado aí né. Sempre curtindo os nossos vídeos. É isso aí pessoal. Não se esqueça de inscrever aí no nosso canal. Deixar aquele like aí né. E nós vamos fazer o melhor aí para você. Esses dias aí a gente vai fazer uns trabalhos. A rede vai estar acompanhando a mãe dela. Mas sempre vai ter alguma coisa aí para vocês curtirem aí pessoal. A gente vai se ocupar um pouco. Se a gente atrasar a vida, alguma coisa. Porque nós temos a fazer. Também cuidar de negócios. Porque a gente vai fazer um... Uma avaliação aí né. Vamos avaliar nossas viagens aí. Durante esse... Esse ano né. Vamos ver os pontos positivos e negativos. E vamos programar agora. Vamos ver aí. A gente fizemos essa primeira. Esse aí em programar. E agora primeiramente. Nós vamos ter que ir arrumar. Arrumar a Kombi né. A maritoneia tem que dar umas... Arrumar umas arrumadas todas nela legal. Principalmente... Documentação. Vamos ter que ir arrumar. Transferir. E já deixar ela rodando já. Botou a casa direitinho aí. Vocês estão vendo aqui. Bonfim, madeireiras, atacado e varejo. Ali é o terminal rodoviário. O sol tá batendo. E não tá dando pra ver desse lado. Mas é isso aí mesmo. Sem outro bom. Contacionaram a gerboleta. Bahia né. Bahia. Mais uma cidade que a gente tá registrando aí né. Pra vocês do canal Vivendo em Novos Horizontes. Vamos entrar na cidade antes de seguir. Mostrar um pouco pra vocês. E depois seguir viagem. Vai ser uma... Um tour rápido. Vamos no mercado comprar um energético. Que acho que hoje a gente vai rodar à noite pessoal. Né. Porque a gente tá com um pouco de pressa. Então nós vamos aproveitar aí a oportunidade. O tempo tá bom. Não tá chovendo. Tranquilo. E nós vamos tocar. Direto. Se der muito sono aí a gente tira um... Um cochilo aí. Não é tão longe assim. Dá pra... Aguentar. E eu não tô muito cansado. Mas não tomou um energético ali. A primeira saída para a Avenida Antônio Laurindo. A Avenida do Contorno. Direção a centro. Hospital Regente. E aí. 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 É muito forte aqui hein! Um 500 metros. É muito forte aqui em pneu. Aí, média à direita. Para continuar na Avenida Antônio Laurindo. E aqui estamos entrando... Na cidade do Serenodo Bofincha, amor. Bom deixar. Pessoal, estamos à tarde aqui, né? É muito claro, não está vendo para filmar direito. Estamos passando aqui para a gente ir à igreja, né? Muito linda essa igreja, parecida com a que eu vim em outra cidade aí. Está dando reflexo do sol, pessoal, mas... Tem uns cadarões ali embaixo. É, cadarão. Viu, vamos voltar? É, eu coloquei para o mercado. Vamos retornar aí. Eu não sei o que é isso aqui. Ixi, eu só estou... Aí, aí, tem para ver agora. Pode encontrar aqui, né? E aqui, vamos mostrando mais o povo da cidade, Senhor do Bonfim, para vocês, pessoal. Ó, estamos aqui vendo essa placa, uma 407, nós estamos saindo aqui da cidade, Senhor do Bonfim. Então, Senhor do Bonfim. E aí, vamos lá. 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 Vai na frente Muita fruta Tem até banana ali Eu comei banana Vou lá buscar a banana Here we go Turning all the wrongs into rights Here we go You can take me there to the place Whoa